Parabéns, três chefeiras! Parabéns, três chefeiras! Parabéns, três chefeiras! Parabéns, três chefeiras! Mujeres mais alegres! Vamos, saltamos, vamos, saltamos, mujeres mais alegres! A ver, a ver! Eu quero ver ao meu público esta noite saltando! Saltando levanta o polvo serpenteiro, Maestro! Homens e mulheres, saltando, saltando! 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 Saltando, saltando! Saltando, saltando! Chequinha e Chacheultura! Chequinha e Chacheultura! Arriba, arriba, arriba! Nao noite! Nacho então, Aqu feas, a sei Vale Natas! Nao noite! Nacho então? Waste Vai! Nao noite! A luta mais acelera Vamos, costumera, Lucero Vamos, amigo Vigilio, Lucero Siempre arriba, Waxi Vamos, amigo, Vigilio, Lucero Siempre arriba Siempre arriba, Waxi